Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu gostaria de começar para vocês como criar perfil topográfico ou acessão de adversários de um terreno no QGIS. Então para isso a gente precisa de um plugin chamado Profile Tube, esse botãozinho aqui, você vem em complementos, gerenciar e aqui na caixinha você vai digitar Profile, é esse carinha aqui, Profile Tube, vai instalar ele, aí no caso, quando instalar, clica nele, vai abrir essa janelinha. Então no caso aqui eu tenho uma bacia hidrográfica, a bacia do rio Cotia e aqui eu tenho a camada do rio, representando o rio. Então como a bacia tem um formato de retrato, eu vou pegar aqui na rotação e vou girar a visualização de forma que o norte fique a mais ou menos 60 graus, a esquerda, a direita, para a gente poder trabalhar aqui, aproveitar o espaço. Então como é que funciona? Nessa caixinha aqui do perfil, a primeira coisa que você tem que fazer é adicionar a camada do modelo de trato de elevação. Então você precisa ter um motif, um raster que tenha altitude, no caso aqui é o MDE. Eu seleciono aqui e clico em adicionar layer. Ele vai adicionar aqui na cor vermelha, eu posso mudar, clicar aqui e mudar a cor, laranja, e aí eu posso criar a forma, eu posso criar uma linha e aí eu posso verificar como é o perfil aqui. Então por exemplo, eu quero criar uma linha, na medida que eu vou clicando, eu vou clicando aqui, ele vai criando um perfil. Então eu vou criar uma linha mais ou menos ao longo do rio, de forma aqui bem aproximada mesmo. Então você vai clicando, até chegar aqui na fossa. Aí você dá um duplo clique. Quando você dá um duplo clique, ele finaliza o perfil, está vendo aqui? E fica uma linha marcada aqui. Se você vir aqui e adicionar essa opção show cursor, olha que interessante. Onde eu posiciono o cursor no perfil, ele vai mostrar para mim na planta. Então ele mostra para mim a altitude que é o Y e o comprimento que é o X. Se eu der um zoom aqui, ele também mostra para mim que ele aproxima o perfil. Se eu tiver essa opção interpolado, ele vai ficar com uma forma mais grosseira. Então eu sempre deixo essa opção habilitada do perfil interpolado. Caso você der um zoom que é centralizar de volta, clica aqui no reset. E aí você tem a opção de altitude, que é o rate. Slope, que é o que? Que ele vai mostrar para a gente a declividade em porcentagem. Está vendo aqui? Declividade de 6%, 9% e também ou em graus. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu quero saber a declividade na massente, mais ou menos. Mais ou menos zero graus. Está vendo? Então eu posso ter essa opção. Clicar em reset, ele centraliza. Outra opção que dá para a gente fazer também é selecionar um perfil a partir de uma linha que já existe. No caso, no rio Cotia. Então eu vou vir aqui. Se eu clicar duas vezes, ele limpa. Então eu vou vir aqui. Eu vou clicar na opção select polyline. Clico no rio Cotia. E clico uma vez. Seleciono a camada. E clico na camada. Aí eu venho aqui, coloco o rate. Olha que interessante. Ele criou o perfil a partir da camada existente do rio. Então, o que eu posso fazer? Eu posso salvar algumas opções. Olha que legal. Se eu vir aqui na opção tabela, ele mostra para mim uma tabela com as coordenadas e o comprimento, a distância. Então, cada coluna aqui é um vértice. Está vendo aqui? Então, o que eu posso fazer? Eu posso copiar para a área de trabalho, para a área de transferência e também com coordenada. Então, por exemplo, se eu clicar nesse botão e vir aqui em um bloco de notas e dou um colar aqui. Olha como ele vai colar. Ele vai colar com um tab. Ou se não, vou limpar tudo aqui. Também posso... Deixa eu apertar Ctrl A para selecionar tudo. Ou eu posso criar também com coordenada. Clico nesse botão. Vem aqui e colo. Olha que interessante. Está vendo? Só tem que tomar cuidado para separar por vírgula na hora de colocar no Excel. Mas aí eu posso salvar esse arquivo como dados brutos. Está certo? Outra opção também interessante. Salvar como figura. Então, eu volto aqui. Aí eu tenho a opção aqui, PNG. Então, desabilita essa opção. E vem aqui, gráfico salvar como. Aí eu venho aqui, vou salvar em cima. Então, sim. Aí eu vou abrir para vocês verem. Olha lá a imagem. Está vendo? Do perfil. Também posso exportar em AutoCAD. Em formato DXF. Então, eu volto aqui. Olha que interessante. Tem a opção, posso salvar como 3D Line ou 2D. Eu vou dar essa opção para mostrar para vocês. Então, voltando aqui na tabela. Eu posso também criar. Se eu clicar nesse botão, Create Temporary Layer. Olha que interessante. Ele vai criar vários pontos. Um ponto em cada vértice da linha. Se eu abrir aqui, a tabela de arquivos. Ele vai mostrar para mim o quê? A altitude de cada ponto. Também é bem interessante. Voltando aqui. Vamos supor que eu quero exportar esse perfil para AutoCAD. Eu venho nessa opção. Coloco aqui, 2D Profile. Clica aqui no salvar. Então, você vê aqui como perfil 2D. Vou salvar. E aí, no AutoCAD. Eu estou com o AutoCAD aberto aqui. Eu vou clicar duas vezes aqui para abrir o arquivo. Perfil 2D. Vou centralizar. Olha ele aqui. Está vendo? Então, aqui não está sem exagero vertical. Então, olha só. Aqui seria a Foz do Rio. E aqui no lado direito seria a Nascente. Então, o que eu vou fazer? Só para ilustrar melhor, eu vou criar um bloco a partir aqui da Foz. Vou colar ele aqui. Vou abrir as propriedades. E aí, eu vou dar um exagero no Y de 10 vezes. Só para vocês verem. Olha lá. Está vendo? Já fica melhor. Está vendo? Vou colocar 50 vezes. Está vendo? Então, esse aqui é o perfil 2D. Também dá para fazer em 3 dimensões. Olha que legal. Eu venho aqui. Coloco aqui 3D Line. Clico no salvar como. E aqui eu escrevo como perfil 3D. Salvo. Venho aqui no AutoCAD e vou abrir esse arquivo. Perfil 3D. O legal do perfil 3D, está vendo? Ele mostra em placa. É como se fosse em duas dimensões. Só que se eu clicar aqui na quina. Olha só. Está vendo? Ele mostra também a altitude. Esquece a geometria aqui. AutoCAD é chamado de 3D Core Line. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou criar um bloco. E vou dar um exagero aqui de... No Z, né? De 10 vezes. Só para vocês verem. Olha que interessante, ó. Esse aqui é o original e esse aqui é o exagerado. Olha lá. Está vendo? Ouviu em 3D. Em 3 dimensões. Então, também dá para fazer isso. Voltando aqui, ó. Como eu falei, né? Você pode alterar a cor. Está vendo aqui? Dá um zoom para ver. Se você deixa a opção Show Cursor, para você ver exatamente onde você está. Aqui, ó. Então, ele dá para você a coordenada no X, no Leste. E o Y seria a altitude. Então, é um recurso muito interessante para você trabalhar de forma rápida, sem usar outros programas como o CIVO 3D, ou topográfico, ou programas de topografia. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.